Bom, hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer essa maquiagem aqui. Ela é um pouquinho mais exagerada, então ela vai um pouco mais de base, um pouco mais de coletivo. Ah, e não se esqueçam em clicar muito no gostei aqui, porque vocês ajudam muito na divulgação do canal. Vamos lá, começar a maquiagem. Bom, pra começar vamos usar esse fixador de sombra. Eu amei esse fixador de sombra, porque ele é muito, muito bom e faz toda a diferença na hora de passar a sombra, tá gente? Ó, vamos aplicar com o dedo mesmo, em toda a pálpebra móvel. Olha, passa por tudo. Daqui a pouco vocês vão ver o resultado. Vou usar essa palheta da Super Gloss. Eu vou pegar esse cinzinho aqui, um pouquinho mais escuro, e vou aplicar por toda a pálpebra móvel. Olha só. Não vou deixar chegar dentro do cantinho do olho, tá gente? Só da metade pra fora. Aí, com uma cor um pouquinho mais escura, eu vou aplicar com um pincel um pouquinho mais fino, de esfumar, só nos cantinhos assim, ó. E o segredo tá em esfumar. Pode esfumar bastante. Com uma cor um pouquinho mais clara, eu vou colocar aqui, ó, na metade da área de dentro dos olhos, até a metade, e vou esfumar. Pra finalizar, eu vou pegar essa cor, que é um cobre, e vou colocar só num cantinho assim, ó, bem na repartição dos olhos, tá? Não tem segredo eu passar no delineador, e eu já até fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Vou usar esses cílios e essa cola. Pra colar cílios postiços, não tem segredo não. Já até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima pra vocês. Caiu um pouquinho de sombra embaixo dos olhos, e por isso que eu não fiz a base antes, tá? Porque senão teria estragado toda a base. Então, agora, a gente vai fazer a base. Vamos primeiro aplicar o primer. O primer é muito importante pra fixar a maquiagem e pra fechar todos os seus poros. Vou usar essas duas bases aqui, a primeira é da Eudora e a outra é da Yes Cosmetics. Passar com esse pincel língua de gato por todo o rosto. Com a Beauty Blender, eu vou aplicar e dar a finalização dessa base, pra ficar uma pele perfeita. Claro que eu não posso esquecer do corretivo. Corretivo, então, eu vou passar e vou fazer um tipo de triângulo, assim, sabe? Eu quero que fique um ar bem iluminado. Com a Beauty Blender, eu faço toda a finalização. E com esse pincelzinho e uma sombrinha um pouquinho mais clara, eu vou aplicar embaixo dos olhos. Só pra dar um detalhe, mas que depois vai fazer toda a diferença no visual. Lápis de olho, que não pode faltar. Eu amo passar lápis de olho dentro, gente. Porque eu acho sempre que eu tenho um olhar muito grande. Máscara de cílios. Vou juntar os meus cílios postiços com os meus cílios normal. E muita, 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 muita máscara embaixo. Blush. Eu adorei esse blush aqui da Vult, porque ele é um blush com bronzer. Ele fica lindo. Faz um biquinho e passa por toda a bochecha. Vocês não fazem ideia o quanto esse pó é maravilhoso. Olha só, você abre ele e com um pincel, você aplica por todo o rosto. Faz toda a diferença. O batom super poderoso que eu vou usar hoje é esse aqui, que é o Rubiu da MAC. Então eu vou aplicar com um pincel, não tem segredo. Olha, passa por todo o lábio. Fica lindo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscreverem aqui no canal. E me sigam também nas redes sociais, Carolina Tognon. É no Snapchat e no Instagram, Carolina Tognon. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau.